Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, hoje vou falar um pouquinho a respeito do Disney Plus e pra mim, uma das piores decisões que eles fizeram no decorrer desses últimos anos, então, vamos lá! Então pessoal, em primeiro lugar, obviamente, né, todo mundo conhece o Disney Plus, que é o serviço de streaming da Disney e todo mundo sabe que o Disney Plus traz bastante conteúdo da Marvel, na verdade, uma das grandes críticas ao Disney Plus é que eles praticamente só têm conteúdos da Marvel e de Star Wars e é justamente isso que tá sendo muito alvo de crítica, né, nessas últimas semanas por causa da série Invasão Secreta, estrelada pelo Samuel L. Jackson, que traz, né, o universo Marvel de volta ao serviço de streaming. A primeira reclamação envolve a qualidade da série, obviamente a série não foi bem recebida, eu não acho que ela é a pior série de todas as que foram lançadas, eu acho que tem séries da Marvel piores, né, do que Invasão Secreta, mas ela recebeu uma nota podre no Rotten Tomatoes, quer dizer, ela recebeu uma nota abaixo de 60%, eu acredito que hoje ela tá com 56% e a nota de público também tá abaixo dos 60%, que mostra que a série não foi bem recebida nem pelos críticos e nem pelo público. Na verdade, o último episódio teve uma nota, se não me engano, de somente 13%, né, de aceitação dos críticos, que mostra que realmente a série foi uma catástrofe, né, em termos de aceitação, e eu concordo que a série realmente deixou bastante a desejar. Quando foi anunciado, pô, vai ter uma série de Invasão Secreta, vai trabalhar a ideia dos Skrulls infiltrados ali, o Samuel L. Jackson lutando contra eles, eu achei que a série seria muito mais interessante do que ela foi, na verdade o fato deles serem Skrulls fazem pouquíssima diferença, né, no decorrer da série inteira, muitas vezes eles tão brigando ali no mano a mano com armas e etc, eu acho que a série poderia ter sido muito mais inteligente do que foi, eu até acho que tem alguns momentos de diálogos brilhantes na série, eu acho que tem algumas conversas, né, com o Talos ali, com o Samuel L. Jackson, tem a conversa dos dois ali no trem, que eu achei muito interessante, tem muita coisa boa na série, mas no geral a série é sim bem fraquinha. A sensação que eu fiquei assistindo essa série foi mais ou menos a mesma, né, em termos de qualidade do que Falcão e o Soldado Invernal, eu acho que Falcão ficou um pouquinho acima por causa da química entre os dois protagonistas, eu acho que eles tinham uma dinâmica um pouquinho mais interessante, mas eu acho que em termos de roteiro as duas séries foram igualmente decepcionantes. E porque eu acho que essa decisão de fazer tantas séries, eu acho que não a decisão de fazer muitas séries, mas a forma com que as séries foram feitas, pra mim, foi uma das maiores decisões erradas que a Disney tomou nos últimos anos. Eu acho que em primeiro lugar, eles fizeram sim muitas séries diferentes, em um espaço muito curto de tempo, algumas séries que eu excluiria completamente, a série do Gavião Arqueiro não tinha necessidade de existir, a série do Cavaleiro da Lua também não acho necessário, seria muito mais interessante fazer um filme, porque o ator é muito bom, tem uma ambientação muito interessante, tem uma mitologia muito legal, eu acho que eles poderiam ter deixado pra fazer um filme envolvendo o Cavaleiro da Lua, e até mesmo Invasão Secreta, né, eu acho que poderia ter sido um filme, eles poderiam ter colocado alguns personagens, alguns heróis a mais ali, e feito um filme porque, se você pegar, são seis episódios, cada um com cerca de 30 minutos ou 35 minutos, então se você ver a série inteira, se você tirar os créditos, ela vai ter cerca de três horas, dava pra dar uma editada ali pra cair pra duas horas e vinte, e fazer um roteiro muito mais empolgante, usando mais ou menos o mesmo esqueleto. Então eu acho que esse foi um dos principais erros, primeiro a quantidade de séries foi muito alta, a qualidade também não foi a que deveria ser, né, eu acho que eles poderiam ter feito metade dessas séries, e investir, né, obviamente o investimento da Disney, eu não sei pra onde vai tanto dinheiro, porque parece que tudo que a Disney faz custa 200 milhões de dólares, 250 milhões, 300 milhões de dólares, né, até uma série como Invasão Secreta, que tem poucos efeitos especiais, os caras ali aparecem se transformando, mas é muito raro, na maioria das vezes você tá vendo conversas entre pessoas, você tá vendo coisas cotidianas ali acontecendo, então eu entendo um orçamento elevado, mas não um orçamento de quase 250 milhões de dólares pra somente seis episódios, ainda mais que a série não tem um visual muito caro, né, digamos assim, as lutas finais ali são bem ruinzinhas em termos de CGI, então eu acho que eles erraram tanto na quantidade quanto na qualidade, e essa quantidade acabou diluindo o conteúdo da Marvel, as pessoas acabaram ficando acostumadas demais, né, com a entrada da Marvel, a primeira vez que eu assisti Wandavision, a primeira coisa que eu falei logo no início do episódio, eu olhei pra minha noiva até a gente tava assistindo junto, eu falei, pô, será que eles vão mostrar o logo da Marvel, essa entrada clássica da Marvel em todos os episódios, será que isso vai ser algo cotidiano, né, digamos assim, ou será que eles estão mostrando somente porque é a primeira série, e não, eles continuaram mostrando exatamente aquela abertura, eu não sei vocês, mas eu que sou muito fã da Marvel, né, o primeiro filme do Homem de Ferro foi lançado quando eu tinha 18 anos, então eu acompanhei esse universo Marvel, né, durante toda a sua existência, e era uma coisa muito empolgante você ir até os cinemas e assistir aquela abertura da Marvel, obviamente que ela mudou, né, com o passar dos anos, mas era algo muito empolgante, mais ou menos a mesma sensação que eu tinha assistindo Star Wars, eu assisti a trilogia, né, a prequel que eles chamam, que é o episódio 1, 2 e 3, eu assisti nos cinemas, era algo demais, né, quando aparecia aquele há muito tempo atrás numa galáxia muito, muito distante, né, aquela entrada de Star Wars era algo de arrepiar, e eles acabaram tornando isso bastante cotidiano, né, eu tô falando do universo Marvel porque eu acho que nesse ponto eles acertaram com Star Wars, eles fizeram uma entrada somente pra séries, né, aquela entrada dos capacetes e de uma luz em volta dos capacetes, eu acho que foi uma ideia muito boa que a Marvel também deveria ter feito. E eu não tô dizendo que isso mudaria muita coisa, mas eu acho que em termos de percepção, você vê aquela abertura toda semana, perde, né, aquele tchan especial que as aberturas da Marvel tinham, né, eu não sei, pelo menos eu perdi bastante interesse, muitos desses novos filmes eu assisti no próprio Disney+, eu não assisti nas salas de cinema, que é outro ponto que é muito importante, você começa a adicionar muito conteúdo dentro do serviço de streaming, as pessoas começam a pensar, bom, eu não preciso mais assistir esse conteúdo nas salas de cinema. Eu tenho certeza que antes do Disney+, o filme Homem-Formiga e a Vespa Quantum Mania, talvez não tivesse sido um enorme sucesso, mas eu acredito que pelo menos uns 750 milhões de dólares o filme teria feito, a gente tem vários outros filmes fracos aí dentro do universo Marvel, que fizeram mais dinheiro do que os seus antecessores, Thor, o Mundo Sombrio, por exemplo, que é talvez o filme mais odiado de todo o universo Marvel, fez mais dinheiro do que o primeiro Thor, a gente viu a mesma coisa com Homem de Ferro, Homem de Ferro 2 é pior do que o primeiro, fez mais dinheiro do que o primeiro, e Homem de Ferro 3 é muito pior do que o primeiro, fez também muito mais dinheiro do que o primeiro filme. Então a gente tinha, né, uma tendência dos filmes fazendo mais do que os seus antecessores, não foi o que aconteceu com Homem-Formiga e a Vespa Quantum Mania, na verdade o filme do 2 pro 3 acabou despencando, e eu realmente acredito que o filme teria feito muito mais dinheiro se não fosse esse desgaste da marca no Disney Plus. E a mesma coisa vale pra Guardiões da Galáxia, mesmo que o filme tenha batido os 800 milhões de dólares, mesmo que ele tenha tido uma boa passagem, né, pelos cinemas em termos de volume de bilheteria, eu acredito que o filme teria tranquilamente batido a marca de um bilhão de dólares, eles roubaram a cena no filme Vingadores Guerra Infinita, né, todos os Guardiões da Galáxia tiveram um destaque muito bom naquele filme, então eu realmente acredito que se o Guardiões da Galáxia 3 tivesse saído talvez um pouquinho depois de Ultimato, o filme teria batido facilmente a marca de um bilhão. E aqui eu anotei pra mostrar rapidamente pra vocês a nota de cada série da Marvel, só pra vocês verem como fica até meio esquisito, né, WandaVision teve 91% de aceitação, Falcão e Soldado Invernal 84%, Loki 92%, Gavião Arqueiro 92%, Cavaleiro da Lua 86%, Miss Marvel 98% de aceitação da Miss Marvel, She-Hulk, né, Mulher Hulk, 77%, Invasão Secreta 56%. Eu devo dizer que Invasão Secreta com certeza é melhor do que Mulher Hulk, e é melhor do que alguma dessas outras séries que eu citei, apesar da série não ser boa, né, como eu falei tem somente duas séries da Marvel que eu gostei bastante, a série WandaVision, que eu acho que foi a única série que até agora justificou o fato de ser uma série de televisão e não um filme, né, dentro do universo Marvel, porque utilizou muito bem esse meio, né, eles fizeram cada episódio tendo um visual diferente, uma dinâmica diferente, então eu fiquei muito decepcionado com as outras séries, porque por WandaVision parece que a Disney ia tomar um rumo completamente diferente, eu achei que eles iam ser muito mais criativos com as séries, porque eu pensei assim, bom, eles já tem o universo compartilhado, né, que tem ali as suas convenções, que os filmes seguem mais ou menos as mesmas regras, tem os atores, né, os grandes nomes e assim por diante, mas eles vão fazer séries, então eu imaginei que eles fossem ser muito mais criativos, eu imaginei que o Falcão Estudado Invernal fosse tomar muito mais, por exemplo, do Capitão América 2, que eu acho que é um dos melhores filmes do universo Marvel, eu achei que outros filmes fossem ser mais criativos nesse sentido, e até certo ponto, Mulher Hulk é bem criativa e assim por diante, só que não pro lado bom, né, digamos assim, eu acho que até mesmo Cavaleiro da Lua, né, tem coisas bastante criativas, só que eu acho que eles poderiam ter explorado muito mais esse formato televisivo, porque o que parece é que a maioria das séries eram um filme de duas horas, que eles esticaram um pouquinho pra durar três horas, três horas e meia, pra transformar numa série, pelo menos foi essa a impressão que tinha, que eles pegaram ali os roteiros de vários filmes que não tinham sido feitos, e simplesmente decidiram fazer séries da Marvel. E essa é uma opinião que eu tenho desde o princípio, como eu falei pra vocês, no primeiro episódio de WandaVision, eu já torci o nariz e falei, pô, será que eles vão fazer isso em todo episódio? Eu não acho que isso deveria acontecer, e foi exatamente o que aconteceu, a marca acabou desgastando, o próprio Bob Iger concorda com isso, o Bob Iger falou que isso desgastou a marca, né, da Marvel, a mesma coisa pode ter acontecido com Star Wars, a mesma coisa aconteceu com a Pixar, então os filmes da Pixar tem feito menos bilheteria do que antes, porque as pessoas acostumaram a assistir os filmes da Pixar no Disney Plus. Se você mora, por exemplo, você, sua mulher e dois filhos, ah, eu quero ir no cinema pra assistir um filme da Pixar, pô, você vai gastar ali 100 reais, digamos, isso sem comprar pipoca, somente no valor do ingresso, sem comprar pipoca, sem pagar estacionamento, sem contar o tempo que você perde, né, de gasolina e etc, você pode simplesmente esperar ali uns dois meses que você assiste o filme tranquilamente no Disney Plus, né, então, eles criaram meio que na cabeça das pessoas, uma história que você não precisa sair de casa pra assistir conteúdos da Disney. Parecia, né, durante a pandemia, que seria uma boa ideia, parecia que seria uma forma do Disney Plus conquistar cada vez mais mercado, isso de fato aconteceu, o Disney Plus cresceu bastante durante a pandemia, só que agora, isso tá se voltando contra a Disney, e parece que eles perderam grande parte do seu impacto ali nas salas de cinema, mesmo que a Disney continue na primeira posição, não sei se tá na primeira posição agora, se foi ultrapassado pela Universal, mas no decorrer de 2023, eles estão na primeira posição, só que todos os filmes estão sendo, praticamente todos os filmes, né, tirando Guardiões da Galáxia, todos os filmes lançados pela Disney, estão sendo fracassos nas bilheterias. E eu não sei vocês, né, mas eu tenho certeza que o próximo filme que vai ser A Mansão Mal Assombrada, eu também acho que vai ser um grande fracasso, pelo menos, pelo que as previsões estão dizendo, o filme não vai ficar nem próximo de bater o seu orçamento. E aqui o que o Bob Iger falou, né, de forma bem rápida a respeito disso, a Marvel é um ótimo exemplo disso, eles não estavam no negócio de TV em nenhum nível significativo, eles não apenas aumentaram a produção de filmes, mas acabaram fazendo várias séries de televisão, e francamente, diluíram o foco e a atenção. Isso aí eu acho, mais a causa do que qualquer coisa, né, então ele falou também sobre a Pixar, mais ou menos a mesma coisa que eu falei aqui pra vocês, né, três lançamentos consecutivos da Pixar foram direto para o streaming, em parte por causa da pandemia e etc. Então, pra finalizar, eu acredito que a Marvel tem um futuro brilhante pela frente, eu ainda acho que tem uma salvação, vale a gente lembrar que muitos dos personagens grandes da Marvel ainda não chegaram, né, a gente tá vendo imagens aí do filme Deadpool contra Wolverine, que agora, infelizmente, tá parado por causa da greve aí dos atores e dos roteiristas, então tem muita coisa pela frente, tem dois filmes dos Vingadores, tem filmes do Quarteto Fantástico, né, pela frente, então eu acredito realmente que, a menos que o gênero inteiro, né, que todos os filmes se desfaçam, eu acredito que ainda existe um futuro bom pela frente, não só pra Marvel, quanto pra DC, né, porque a gente vai ver mais ou menos os dois universos quase que recomeçando, agora que todos os grandes heróis da Marvel praticamente desapareceram, né, a gente vai ver o James Gunn tomando as rédeas da DC, e a gente vai ver essa nova fase do universo Marvel trazendo os X-Men e o Quarteto Fantástico, então eu não acho que foi uma boa decisão, eu espero que eles diminuam um pouquinho, né, o volume de séries da Marvel ali dentro do SNAP+, mas eu acho que tem muita coisa ainda pra ser contada, então como sempre, eu gostaria de saber a opinião de vocês, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal, valeu? E nos vemos em breve. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma